A minha prioridade de fato é a alfabetização, é a gente conseguir diagnosticar isso. Por que nós temos tantas crianças e adolescentes no Brasil e adultos que não sabem ler e escrever? Por que a taxa de analfabetismo funcional nas universidades ultrapassa de 60%? Por que nós investimos muito na educação no nosso Brasil em dinheiro e ainda assim nós conseguimos ter rankings horríveis na educação? As nossas universidades não estão entre as 200 no mundo. Nós temos um investimento 6% do PIB, sendo que os países da OCDE tem 5,5% e tem um ranking muito melhor de educação. O que acontece? Então esse que eu quero deixar como legado na comissão de educação. Nós conseguimos diagnosticar o porquê a educação do Brasil está tão ruim. Essa é a minha meta.